Vamos lá gente, a caixa já está aqui na minha mão. Eu olhei a nota fiscal, mas eu esqueci já. Eu estou com problemas de Alzheimer. Coisa de velho. Mas vamos lá, vamos abrir a minha caixinha. Bem devagarzinho, bem delicadamente. Tradição, né? Olha, veja a minha coleção. Olha, de amarras aqui nessa platinha. Quem tem? Quem tem? Quem não tem? Deixa eu ver a platinha aqui. Ninguém viu, ninguém viu. Vamos lá, vamos começar. Abrir a nossa caixa. Abre caixa, abre caixa, abre caixa. Se tiver alguma coisa quebrar, quebrou. Vamos lá abrir. Cadê? Onde é que abre essa? Deixa eu ver. Spoiler. Spoiler. Dragon Ball. Estamos os maiores milhões. Milhões ou vilões? Olha, coisa de Dragon Ball, hein? Acho que a produção vai gostar. Porque a produção, qualquer dia eu mostro o que ela tem feito de desenho. Ela está desenhando pra caramba. Olha. Quem é esse aqui? Não sei. Esse é o Frieza. Olha, tem um postezinho aqui no meio. Olha a maneira. Vamos lá. Segurei, produção? Vamos ao primeiro item. O primeiro item, como sempre, é a chamisa. Vamos ver. Olha. Shirts. De Star Wars. Que coisa é essa aqui? Cinza. Vai, é preto. Eu não sei. Eu tenho problema de... dar um toninho. E aí? Tá legal? Gostaram? Tem uns detalhes ali meio rosinha, azul. Mas eu gostei dela. Muito maneiro. Parabéns, nerds. Nerd é como? Muito show essa camisa. Gostei. Aqui. Próximo item. Eu queria contar uma coisa pra vocês. A produção, ela fica só atrás de produtos de anime. Ela fica doida. Quando tem, ela já cata pra ela. A produção é full. Olha. Mais uma meia. Uma meia de... O que é isso? Você sabe o que é? Alguém sabe? Alguém me explica? Uma meia. Mais um de vestuário. Dois itens de vestuário. E aqueles negocinho, né? Ele já gosta de mandar isso. Smash. As smash figures. Olha. E aí? Alguém gosta disso? Vou ser sincero. Eu não gosto muito, não. Mas enfim, né? É que a negocupe tá mandando pra gente. Mas aí o que? Se você não gosta, você cancela a sua assinatura. Ou chora. No caso, eu vou chorar. Chorando. Fazer aqui, ó. Ah, é uma... É uma... É uma... É uma... É uma... Imã de geladeira? É o que parece? Ah, não. É pra montar, ó. Tá vendo? Você destaca ele aqui. Não sei se dá pra ver daí, ó. Tá tudo recortadinho aqui. Você vai destacar. E vai montar a parada de... Mortal Kombat. Mortal Kombat. Esse aqui. Tá? O próximo item, hein? É o último. O que é que é isso daqui? Me explica aí o que é. É um mangá. É um livrinho. E é a da Nerdio Cuba, ó. Tem aqui, ó. Nerdio Cuba aqui embaixo. Dragon Age. Assassinos de Magos. Já é. Já estão aqui. Dentro da caixa tem mais uma paradinha aqui, ó. Ó. A produção gostou da caixa. Porque ela curte essas paradinhas aqui. Aí Nerdio Cuba. Já tem algum de anime aí? Que eu tenho que comprar pra produção. Porque a produção fica doida. Vou deixar até aqui do lado. Porque depois dela eu montar. Eu vou botar aqui no restante. Então foram esse HQ aqui. Essas paradinhas aqui pra montar. Foi mais... Aqui é a revista spoiler. Esse boneco feio e cabeçudo. Mais uma meia. Que eu tenho que usar. Porque minha meia já tá furando. E o metal shirt. Minha camisa. Mais uma caixa aberta. Espere produção. Não desligue. Quero agradecer a todos que assistem o meu canal. Gostaria que vocês compartilhassem meus vídeos. Pra alcançar mais pessoas. Se inscrevessem quem não é inscrito ainda. Se você por acaso... Calma de paraquedas no meu canal. Você fala assim... E esse cara merece uma curtida. Dá uma curtida no meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Compartilhe. Faça aí por favor. Eu queria chegar a mil, cara. Eu tô com duzentos e poucos seguidores. No meu canal lá. Eu queria chegar a mil. Sabe pra quê, né? Que eu ganho de... Que eu não quero. Valeu, gente. Obrigado aí. Até o próximo vídeo.